Vamos começar com umas perguntas de história. Em que ano foi dobrado o cabo bujador? Eu sei. Em 1434. Muito bem, Gil. E quem é que descobriu o caminho marítimo para a Índia? Fui eu, Soutora. Certo, vasco. E quem é que descobriu a América? Fui eu. O quê? Fui eu. Pedro, o Cristóvão chegou primeiro. Oito anos. Faz-te navegador. No Regresso às Aulas, navega com a venda larga móvel da Vodafone por apenas 9 euros em venta por mês. Vodafone.